Quando a gente fala sete cordas, a gente já deixa claro que é um instrumento brasileiro, lógico, tem também em outros países, mas é um instrumento brasileiro. E o que é legal? É uma linguagem o violão sete cordas. Eu estou com um violão sete cordas aqui, se você não conhece, é um violão normal que tem uma corda a mais em cima. E essa corda pode ser afinada em dó, tradicionalmente em dó, depois começou a ser usada também em si, principalmente para fazer solos, e também em algumas ocasiões pode até colocá-la em lá. Então é uma corda que fica meio coringa. Eu uso mais em dó, mas é uma escolha bem particular.